Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malmé, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Olá! Olá! Então, Fubrocas, não diz nada. Ah não, Fubrocas ainda não está, Fubrocas ainda não está. Mas ele já vem, ele já vem com a gente. Como foi a vossa semana? Foi boa, foi boa. Foi interessante, sim. Muitas coisas de criptomoedas e afins? Eu, por acaso, não. Vou ser sincero. Mais afins. Mais afins, mesmo. Eu que em criptomoedas. Também é importante. Hoje temos connosco o Ricardo Schiller. Isso vai? É, está bem dito. Que é o fundador da Blockbase. Ele veio ter aqui connosco hoje para falar um bocadinho da Blockbase e da sua experiência com criptomoedas. Mas o Ricardo é um conversador nato. Já tínhamos aqui a falar um bocadinho em ouro. Portanto, acho que vai ser um episódio brutal. E vamos... Esperemos que sim. Vai ser. Tenho certeza que vai ser. Começamos pelo início. Que é aquela pergunta louca para quebrar o gelo. Que é... Quem é que é o Ricardo? E como é que tu chegaste aqui às criptomoedas? Ok, vamos a isso. Portanto, o meu nome é, de facto, Ricardo... É Ricardo Pinto, na verdade. Mas o Schiller ali no meio é a parte artística e também é familiar esse nome. Há quem diga... Dá mais prestígio. Há quem diga da comunidade portuguesa que Schiller é um nome épico. Porque vem do Schilling Coins. Mas não tem nada a ver. É mesmo... E o Heide de Zarisco. Este aqui é Schiller Blockbase. E pronto, eu sou da área de Engenharia Informática. Tenho um mestrado na área. E trabalho na área da Informática há 15 anos. Pelo menos. Portanto, já trabalhei com tudo. Já giri muitas equipas. Fui crescendo a nível profissional. E já há mais ou menos sete anos que trabalho no Departamento de Inovação da HP2. Que é uma das maiores consultoras portuguesas. Sou responsável do departamento. E é um departamento onde acabo de poder brincar um bocadinho com tudo. Que é a tecnologia. Inteligência artificial. Analítica. Dados. Digo data e por aí fora. E há cinco anos deparei-me com a tecnologia blockchain. Tropecei nisso. Um colega meu que me falou daquilo. A primeira coisa que eu fui ver foi o gráfico da Bitcoin. Aquilo estava. Acho que estava a cair. Dos cinco. Do pico de mil dólares de 2013. Ainda estava a cair. E eu achei que aquilo era um scam na altura. Não liguei muito. Coisa que eu comecei a subir para ali acima. Em 2016. Comecei a prestar mais atenção. A tecnologia blockchain. Comecei a ver os primeiros vídeos. Que eu vi foram do Andrés António Polos. Aliás o primeiro vídeo onde eu percebi. Onde fez-se o clique. Da Bitcoin. E do blockchain. No geral. Foi um vídeo do Andrés António Polos. Que até é bastante famoso. Onde ele está numa sala de aulas. Com um quadro branco por trás. E está a explicar como é que funciona o blockchain. Tintim por tintim. E é quando aquilo fez-se clique na minha cabeça. Eu percebi que. Pronto. Percebi que a tecnologia era extremamente interessante. Era uma coisa com potencial. Que na altura. E ainda hoje. Não sabemos. Onde é que isto nos vai levar. Uma outra perceção sobre o dinheiro. Ou já tinhas alguma perceção? Não tinha muito. A partir daí. Foi aquela história do rabbit hole. Foi down the rabbit hole. A partir daí. Foi começar a explorar as coisas. E o tema é tão interessante. Porque envolve tantas coisas. Em conjunto. Que. Eu na altura não. Na altura não tinha problemas. Não tinha guerra nenhuma com o dólar. Nem com o euro. Nem com nada disso. E hoje em dia. Pronto. Hoje em dia a conversa é diferente. A perspectiva muda. A perspectiva muda. E depois. À medida que prestamos atenção ao tema. Começamos a ter curiosidade por outras coisas. Sobre. Sobre como é que funciona. Como é que funciona o capitalismo hoje em dia. Como é que funciona a emissão de moeda nos Estados Unidos. Porquê que a moeda é extremamente inflacionária. Quanto valor é que perdeu. Desde. Desde que perdeu a sua. A ligação ao dólar. Em 1971. Se nós estou em erro. Acho que perdeu a minha capacidade. Ou seja. Já agora. A download ao ouro. Ao ouro. É isso. Ao ouro. Divagando um bocadinho. Dizemos muitas vezes. E acho que com razão. E acho que aqui concordamos todos. Que devia-se ensinar um bocado de finanças aos miúdos. Na escolaridade obrigatória. Pelo menos. Uma cadeira no Nessim One. Ou uma coisa do género. Vocês acham que. Devia-se ensinar o funcionamento das moedas também. Uma cadeira. Não. Mas. Fazer parte do currículo. Por exemplo. Nas cadeiras de cidadania. Ou quer que seja. Acho que sim. Sim. Ou de história. Ou. Numa dessas. Acho que fazia algum sentido. Explicar aquilo básico. Eu acho que termos mais informação sobre finanças. É fundamental. E o nosso país. A sensação que eu tenho. É que é muito. Muito mal informado. Relativamente a. A gestão financeira. A gestão de. A investimento no geral. Seja em criptomoedas. Ou investimento em ações. Ou poupanças. Ou o que for. Acho que somos um país muito mal informado. Nesse aspecto. Em contrapartida. Para com. Os americanos. São obcecados com isso. Não só têm canais. Dedicados a isso. Exclusivamente. Com uma audiência gigante. Como eles só falam disso. A maior parte das pessoas. Sabe perfeitamente. Qual é o seu plano de investimento. De poupança. Eles têm lá uma coisa. Que é o. Eles têm o 401k. Mas depois também tem outra coisa. Que é o Roth IRA. E eles aí. Conseguem até decidir. Se não estão em erro. Pelo meu entender. Conseguem decidir. Onde é que querem investir. E investir as suas poupanças. Enquanto que nós cá temos a. Temos as nossas. A nossa segurança social. Não é. E contribui as nossas pensões. Trata de tudo. Trata de tudo. Trata de tudo. E não sabemos bem. Que lá. De ter um investimento ali por trás. Mas não sabemos bem. Como é que isso é. Depois temos os PPRs. Mas os PPRs. Também não conseguimos controlar. Como é que aquilo funciona. Exato. Adão. Também concordo com vocês. Acho que. Foi uma pergunta. Com um bocado de concordância. Logo à partida. Que devia-se ensinar mais. No currículo. Obrigatório. Mas continuando. Como é que tu chegaste a. Já nos contaste. Como é que. Em que ano é que descobriste as moedas. Foi. Aquilo foi uma transição. Foi uma transição. Aquilo. Portanto. Começou na Bitcoin. Um fascínio enorme pela Bitcoin. Depois comecei a pensar. Como é que eu posso trabalhar com. Com esta tecnologia. Tendo em conta. O papel profissional que eu desempenhava. E que desempenho ainda. E depois. Comecei a. Conhecer as outras criptomoedas. O Ethereum. E isto era. Estávamos em. Meados de 2016. Em entrar para 2017. E uma coisa curiosa. Que eu até. Na altura. Li. Dos escritos. Dos blogos. Do Vitalik. Guterino. Há lá uma altura. Onde ele diz que. No. No sistema Ethereum. Todos os nós. Da rede. Portanto. Da rede. Que constrói o blockchain do Ethereum. Têm que executar exatamente o mesmo código. Para chegar a consenso. Sobre aquilo. Sobre o resultado da execução do código. E aquilo. Achei aquilo. Era limitativo. No sentido. Não tornava o sistema escalável. E depois também. Levou-me a outras considerações. Que era. Mas então. Vamos ter aqui um blockchain. Que permite correr. Código. Lá. Própico. Permite correr smart contracts. Mas. Que código é que nós vamos lá colocar? O que é que isto nos permite resolver? E foi isso. Que acabou por me levar ao projeto. Que estamos aqui a falar hoje. Que é o Blockbase. Que. No fundo. É um projeto que em vez de. Em vez de olhar para o futuro do blockchain. Como uma plataforma. De execução de smart contracts. Olha para o blockchain como uma plataforma de guarda de dados. Na altura. E continua. Para partilhar essa visão. Achava que. E acho que. Guardar dados. Em blockchain. É. Tem um valor imenso. Na altura. E hoje em dia ainda. Surpreendentemente. Não havia nenhum projeto. Que atacasse esse problema. E hoje em dia existem. Muitos poucos. Que estão virados para aí. Muito poucos. Alguns muito recentes. Portanto. Havia blockchains específicos. Blockchains para guardar. Sei lá. Matrículas. Blockchains para guardar. Um certo tipo de. De bem. De uma certa empresa. Mas não havia nenhum blockchain genérico. Para a guarda de dados. E foi exatamente esse. O foco. Que o Blockbase tomou. Ok. E o tipo de guarda de dados. É que é possível guardar com a Blockbase então? É qualquer tipo de dados. Portanto. Da mesma forma como uma base de dados pode guardar qualquer tipo de dados. O Blockbase também pode guardar qualquer tipo de dados. A perspectiva é semelhante. Portanto. Para qualquer developer que esteja habituado a fazer aplicações que interajam com uma base de dados. Que são praticamente todas. Porque aquilo tem que persistir informação a alguns. Conseguiria muito facilmente trabalhar com o Blockbase. Portanto. Tanto que a linguagem de comunicação com o Blockbase é o SQL. Que é a linguagem de comunicação com bases de dados. Eu digamos que abstraio toda a complexidade que está lá por trás do sistema. Ok. O Blockbase funciona em cima do EOS. Do EOS. Desculpa. Do EOS. Sim. Funciona. Mas não é bem em cima. Portanto. O Blockbase é um blockchain de smart contracts. Semelhantemente ao Ethereum. No sentido em que o Ethereum também suporta smart contracts. Só que está estruturado de uma maneira diferente. Portanto. Tem um consenso diferente. Não utiliza prova de esforço. Portanto. Em vez de serem mineradores. São producers de Blocks. Esses producers são eleitos. Portanto. Toda a gente que possui EOS pode votar nos produtores. Eles são eleitos. Portanto. Aquilo acaba por ser mais rápido e funcionar mais depressa. E o Blockbase. Portanto. Assenta no EOS. Mas não é como se fosse. Uma aplicação completamente desenvolvida em cima do EOS. No seguinte sentido. Os dados que são guardados no Blockbase. Não são guardados no EOS. Porque se o fossem. O sistema Blockbase tinha a escalabilidade do EOS. E o problema do EOS e de qualquer outro blockchain. Que não tenha uma abordagem como o Blockbase tem. E que alguns recentes já começam a ter. Uma abordagem semelhante ao Blockbase. Portanto. Não são escaláveis. É só um blockchain. E aquilo tem a escalabilidade que tem. No caso da Bitcoin. Temos um bloco a cada 10 minutos. Com. Acho que é 1 ou 2 megabytes de dados por bloco. No caso do Ethereum é um bloco a cada 15 segundos. Com não sei quantos megabytes por cada bloco. Portanto. Tem uma escalabilidade pequena. Sim. Portanto. Não dá para guardar os dados todos lá. Porque aquilo não é escalável. Pois. Estava para comentar isso. Da tua primeira resposta. Que guardar os dados na blockchain. Não parecia de todo eficiente. Vocês estão a guardar. Ok. Então. Estão a guardar referências para os dados. Na blockchain. É isso? É mais complicado do que isso. Portanto. Posso só. Claro. Introduzir uma questão. Simples. Mas. Pronto. Se calhar. É uma daquelas que às vezes fica esquecida. Vocês pressupõem algum sistema para poder remover dados? Ou alterar dados? Não. Porque um sistema blockchain. É aquela coisa. Um sistema blockchain no que colocas. Não dá para tirar. Agora. É uma ótima pergunta. Porque isso está diretamente envolvido com o GDPR. Não é? Sim. Portanto. É uma ótima pergunta. Porque quando se fala em guardar tudo. Pronto. Vem sempre a questão do direito ao esquecimento. Que agora está consagrado. Tal e qual. Portanto. No caso do BlockBase. É como. Podem imaginar como se fosse uma base de dados. Um sistema de gestão de bases de dados. Portanto. Podem colocar lá as bases de dados que quiserem. E os dados que quiserem. E se colocarem lá dados públicos. Sobre pessoas. E são uma organização que o fazem. Utilizam esse serviço para. Serviço do BlockBase. Para fazerem isso. Podem arranjar problemas. Depois. Porque efetivamente não conseguem tirar lá os dados. Mas é. É mais complicado do que isso. E está relacionado muito com a arquitetura do BlockBase. Que para vos dar já assim uma ideia. Acaba por ser parecido com uma coisa do tipo Polkadot. Do tipo. O que é que vai ser o Ethereum 2.0. O Cosmos DB também. Portanto. O BlockBase não é. Um blockchain apenas. São. N blockchains. E todos esses blockchains. Na verdade são sidechains. É o termo que nós damos. São sidechains. Portanto são. Chains paralelas. Há a chain principal. A qual o BlockBase está acoplado. Que neste caso é o. É o EOS. Portanto o EOS tem lá. Dois smart contracts importantes. Com os quais. A rede. Do BlockBase. Que são nós. Peer to peer. Comunicam. Para se. Para chegarem a consciência. Para se sincronizarem. Na produção. De sidechains. A essa. A essa. A rede. Esse blockchain. EOS. Portanto. Nós poderíamos. Efetivamente. Migrar. O BlockBase. Para outras. Para outros blockchains. Sendo o exemplo. A primeira. Primeira pergunta. Seria. Mas dá para migrar para o Ethereum? Dá. Mas seria caríssimo. Pronto. Daria para fazer isso. E os dados. Ficam guardados. Nessas sidechains. Não. Na chain principal. Porque senão. Não teríamos. Teríamos um problema. De escalabilidade. E como é que essas. Sides. E os sidechains. São replicadas. Ok. Portanto. A forma como isto funciona. É da seguinte maneira. Vamos imaginar. Que. Tens uma organização. Que quer guardar dados. Em blockchain. Portanto. Utilizas a tecnologia. BlockBase. Para requisitar. Uma sidechain. Para ti. À rede. Onde tu vais. Especificar. Quais são. As características. Da tua sidechain. E aqui são as características típicas. De um blockchain. Que é do tipo. Quero. X. Neste caso. Chamamos de providers. Quero X providers. Quero. Este tempo entre blocos. Quero esta dimensão de blocos. Estou disposto a pagar. X em BBT. Por bloco. Porque existe aqui. Um pagamento. Por bloco. De BBT. Que é a moeda. Do blockbase. E também. Especificas. O stake. Que cada. Produtor. Da tua sidechain. Vai ter que pôr. Stake. Que perderá. Se não conseguir cumprir. Com este acordo. Que estás a pedir. De produção. Da sidechain. Portanto. Imagina. Tu pedes. 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 Seis. Providers. Com. Um certo. Uma certa dimensão de blocos. Um certo tempo entre blocos. E estás disposto a pagar bastante. Por cada bloco. Terás. Muitos providers. A querem participar. Vamos imaginar. Querem participar. Doze providers. Ao mesmo tempo. Apesar de só ter seis lugares. Eles vão ser selecionados. De uma forma aleatória. Mas que dá. Prevalência. A quem põe mais stake. Portanto. Quem tem mais stake. Tem mais probabilidade. De participar na produção. E por sua vez. Tem mais skinning the game. No sentido em que. Se ele depois não conseguir cumprir. Com o acordo. Que tu estás a pedir. Ele perde o stake todo. É claro que depois. O produtor. Pode decidir sair. Dessa sidechain. Mas tem que avisar. Com antecedência. E o fato. Então tu pedes. Esta sidechain. À rede. Pode ser perfeitamente. Um subconjunto da rede. Não precisa ser a rede toda. É uma sidechain. Para ti. Com as dimensões. Que tu precisas. Com a segurança. Que tu precisas. E não com a segurança. Que o EOS te dá. O Ethereum te dá. É uma segurança. Para ti. E que depois. Tu utilizas isso. Para guardar os teus dados lá. Quando tu já não precisares da sidechain. Porque o teu projeto já não necessita. Porque. Não sei. O gasto de negócio. E o que for. Tu podes terminar essa sidechain. Os produtores. Deixam de produzir a sidechain. E acabas por não poluir. A mainchain. Com os dados todos. Que tu guardaste naquela sidechain. Podem ser simplesmente esquecidos. A única coisa. Que é publicada. Na mainchain. São os. Os block headers. E. No fundo. As assinaturas dos blocos. Desses. Providers. Da tua sidechain. Que estão a assinar. Os blocos. Estão a dizer. Ok. Portanto. Aquilo é federado. No sentido em que. A ordem de produção de blocos. Blocos. É regrada. Começa por um. E vai. E está sempre a dar voltas. Um produz o bloco. E os outros assinam. A dizer. Eu concordo com a produção deste bloco. Etc. Isso é tudo. Depois o conceito. O conceito. É todo feito com o smart contract. Que está na chain principal. Ok. Se me permitísse. Deixamos só voltar atrás. Desculpa. A pergunta que eu tinha feito antes. Se alguma vez. Tinha equacionado. Usar. Técnicas de obfuscação. Com a encriptação. Por exemplo. Para atingir. Algum anonimato. E com isso. Conseguir ser. GDPR compliant. Digamos assim. Isso foi. Isso foi um dos grandes desafios. Do Blockbase. Portanto. O Blockbase. Teve dois grandes desafios. Para resolver. O primeiro. Foi a escalabilidade. Que é esta coisa toda. Das side chains. E o segundo. É a privacidade dos dados. Porque. Se tu vais fazer. Um sistema. Blockchain. Para guarda de dados. Onde qualquer pessoa. No planeta Terra. Pode participar. Como. Provedor. Da tua side chain. E depois tu guardas lá. Os teus dados. Do teu negócio. E ele pode ver. Convém que tu. Antes de fazer. Estes nessa. Nesse. Na construção. Desse. Desse. Que pensas em privacidade de dados. Portanto. Todos os dados. Que são guardados. No Blockbase. São encriptados. Por defeito. Tudo é encriptado. Tudo é encriptado. Podes. Opcionalmente. Optar. Por não encriptar dados. Portanto. A estrutura é essa. E depois a encriptação. Tem um esquema muito específico. Que nós podemos entrar nos pormenores disso. Não. Já acho. Então. Já agora. Já agora. Também referiste que. Não havia muitos projetos. Pelo menos quando vocês lançaram. Que não haveria muitos projetos. De blockchain. Focados em guardar dados. Mas temos os exemplos de. Filecoin. Stores. 0x. Ciacoin. Como é que vocês. Se diferenciam desses projetos. Esses projetos. Esses projetos. Que enumeraste. São projetos. Que se eu não estou em erro. Estão todos relacionados. Com a guarda de. Fecheiros. De documentos. De fecheiros. Sim. O Blockbase. Está. Desenhado. Para guardar. Bases de dados lá. Ele não é orientado a fecheiros. Ele com fecheiros. Não funcionaria muito bem. Portanto. Por bases de dados. Podemos entender. Como. Portanto. Todos os. Passos. Que são necessários. Para estruturar. Uma base de dados. Desde a criação. Da base de dados. Até a. Estruturação. Das tabelas. Que depois. Compõem. O formato dos dados. Que podemos guardar lá dentro. Até depois. Há inserção. Atualização. E remoção de dados. Da base de dados. Que é o dia a dia. Das operações. Da utilização. Da base de dados. Tudo fica guardado. Na site. Em que vocês requisitaram. Para. Como serviço. Para guardarem os dados. E vocês ficam com uma prova. De todas as operações. Que foram feitas. Naquela base de dados. E isso é valioso. Porquê? Porque. As bases de dados. Em si. E eu gosto de utilizar. A analogia. Do fecheiro Excel. Porque é muito parecido. Com uma base de dados. No sentido em que. Cada sheet. No fecheiro Excel. Cada folha. É uma tabela. Da base de dados. Podemos ver assim. E depois. Cada linha. Que nós lá colocamos. É o registro. Pronto. É muito parecido. Essa está a analogia. Agora. Tanto numa base de dados. Como numa folha de Excel. Nós temos que chegar lá. E manipular os dados. A qualquer momento. Para aquilo. Que nos apetecer. Podemos fazer. Apagar registros. Podemos alterar valores. Não. Não nos são confortáveis. De ter. E eu já assisti a isso. Eu já assisti. Cá em Portugal. Numa empresa. Onde eu trabalhei. Já há muitos anos atrás. Que. Que guardava dados. Importantes. Sobre. Eu nem sei se deve. Porque isto. Eu já disse. Em. Em. Eu já disse isto em. Nós queremos saber tudo. Eu já disse. Já disse isto em. Em entrevistas internacionais. Mas. A Portugal tem. Tem um bocadinho mais cuidado. Porque é cá. Mas digamos. Guardavam dados importantes. De. Ocorrências. Ocorrências. E sempre que essas ocorrências. Envolviam. Algo. 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 que mesmo que falte dados sabem que faltou alguma coisa antes de continuarmos queria só dizer olá a Fobroca acho que entretanto já assiste o ano olá, tudo bem? tudo bem? exato, vais pagar multa no final exatamente acho muito bem estás atento? queres fazer alguma pergunta ao Ricardo? sim, quer dizer sim tenho, mas deixa continuar para mais de um bocado, sim para não cortar a conversa eu tinha uma pergunta que era que tipo de clientes ou que tipo de pessoas precisará, que tu vejas como potencial cliente para a BlockBase para usar uma base deste género? isso é uma excelente pergunta e é de uma resposta difícil, porque neste momento ainda não é obrigatório usar isto, mas tudo indica que no futuro será cada vez mais obrigatório por exemplo acho que isto é uma daquelas iniciativas que vem do governo o Infarmed já está a começar a falar com as empresas trabalham diretamente com dispositivos médicos e com logística transporte de dispositivos médicos para começarem a guardar informação em blockchain porque eles querem saber com certeza absoluta que caso haja um problema qualquer com equipamento médico não avalie a alteração dos dados à última hora apaga lá esse registro não dá jeito de estar aqui aquela pessoa morreu por causa de uma seringa que foi mal transportada ou o que for e querem ter a certeza dos dados portanto já começa a nível de governo a haver digamos que o requisito da adoção desse tipo de tecnologias mas no futuro nós podemos imaginar e por exemplo qualquer a nível de contabilidade qualquer empresa pode alterar um bocado a sua contabilidade à última hora qualquer auditoria por exemplo a nível de GDPR como é que os dados estão a ser guardados e trabalhados pode ser portanto os dados podem ser preparados para a auditoria na noite anterior se dizer vem cá ao auditor amanhã põe lá os dados direitinho e isto tem nunca mais acaba quer dizer guardar os dados com a certeza de que eles não são manipuláveis é uma coisa que tem imenso valor porque aí temos a certeza de que não foram manipulados e a única tecnologia que nos garante isso mas garante isso mesmo a sério é o blockchain porque o resto acaba por ser um sistema centralizado onde na última instância tu pegas fogo à casa certo mas aí parece-me que posso continua acho que faz falar o mesmo que eu então pronto estamos todos a pensar no mesmo no fundo não seria então aí um bom caso de uso para uma blockchain permissionada porque parece-me ser esses casos de uso são todos em que o regulador ou a entidade que pretende saber os dados pode ter acesso a eles e não precisa de uma blockchain pública para guardar esses dados isso é um é uma ótima conclusão portanto a sidechain como ela não ela pode não ser necessariamente pública porque existe ali uma opção que eu não referi quando vocês fazem este pedido da sidechain na rede vocês podem indicar quais são os provedores dessa sidechain nós chamamos de reserve de sites portanto podem dizer quero que sejam estas entidades específicas que vão participar na produção da sidechain e se quiserem que aquilo seja uma coisa mais pública ou privada para depois não poderem vir e dizer é pá mas isto aqui é centralizado porque isto está tudo metido na mesma conversa e eles vão mudar os dados se tiverem que mudar metem um ou dois nós públicos ou três ou cinco ou o que for dentro da segurança que vocês necessitam portanto têm essa opção já agora só uma nota tivemos cá connosco no episódio 27 o Rafael Belchior que falou disso mesmo pelo blockchains privadas e estás a falar da tu deste eu não como que que na hora disseste eu estou-me a esquecer das pessoas que ficam encarregas de gerenciar a sidechain os produtores de blocos os produtores como é que tu te candidatas a ser produtor na Blockways nesse caso? tens duas formas tens uma forma manual e uma forma automática a forma manual é a mais simples tu vês estás atento estás com o computador ligado estás a ver numa lista online porque temos um site para isso mostra todas as sidechains que estão publicadas vês uma sidechain que tem uma relação custo e depois esforço no fundo o esforço aqui é quanto é que guardas em disco a nível de CPU aquilo não puxa muito porque é só validação de blocks e pouco mais vês a relação de custo-benefício daquilo e depois decides participar e metes o stake necessário para participares mas também tens um modo automático onde tu no fundo metes os rácios que tu estás a fazer de cabeça para decidir se queres ou não participar em sidechains dizer tal no rácio custo-benefício é este eu participo no máximo em quatro sidechains o máximo que eu vou ocupar em disco por unidade de tempo é esta metes essas regras e depois ligas o sistema e ele fica à escuta de sidechains e trabalha candidata-se automaticamente tudo o que esteja dentro desses desses limites ok e estava aqui a pensar já nos falaste que nós podemos escolher quantos produtores de blocks é que vamos ter mas existe sempre ou seja tendo um poucos produtores de blocks estás sempre sujeito a que a tua base de dados deixe existir correto se eles todos ao mesmo tempo deixarem de produzir blocks correto tal e qual ok podes ser provedor da tua própria sidechain portanto tens um nó lá para isso para garantir que em caso de catástrofe tenhas os dados do teu lado sim isso é o ideal falaste-nos um bocado da BBT que é o token que vocês usam como é que ele foi criado portanto o BBT é um token que vive dentro da rede EOS semelhante para qualquer blockchain de smart contracts permite a criação de tokens nós criámos o token no EOS e fizemos aquilo que se chama um um air grab é muito parecido com um airdrop só que tem um pormenor a nível de gestão da memória nós não temos que pagar a memória da guarda dos BBTs e distribuímos aquilo para qualquer conta EOS que quisesse participar nesse air grab portanto era suposto ser isto é uma história muito interessante e eu depois não sei quando me conter porque eu depois fico a falar sobre isto durante montanhas de tempo mas eu vou tentar resumir portanto nós anunciámos um air grab de 24 meses que ia começar em outubro de 2019 não sei se é de 2019 em outubro de 2019 e que era suposto durar 24 meses e ia ter uma distribuição para quem quisesse participar onde cada mês distribuíamos um bocadinho menos do total que queríamos distribuir queríamos distribuir 45% das moedas mas só para esclarecer totalmente gratuito era só candidatabas e recebias os DBTs totalmente gratuito não quisemos ir pelo caminho do ICO porque já na altura vocês tiveram outro meio de financiamento e nós já lá vamos exato e também aqui a questão dos ICOs é complicada porque pode correr mal a nível legal ninguém sabe muito bem hoje em dia já se sabe melhor que antigamente já se sabe melhor que a maior parte corre mal exatamente porque aquilo é uma coisa que depois vai-nos assombrar possivelmente no futuro portanto nós tivemos muito já vamos ao vosso meio de financiamento contando a gente como é que foi a distribuição pronto exato então a distribuição foi através de uma coisa que se chama um AirGrab onde é ligeiramente diferente de um AirDrop um AirDrop é distribuirmos para todas as contas ponto final o AirGrab é que as contas têm que se dirigir a nós portanto têm que requisitar a sua quanta parte e nós fizemos isso dessa maneira e a distribuição era caía um bocadinho todos os meses e tinha matemática por trás para decidirmos exatamente a curva para dar o total que queríamos distribuir ao longo dos 24 meses e distribuímos 6,4% de todas as moedas que eram 100 milhões de moedas portanto 6,4 milhões no primeiro mês depois era 5,5 no segundo mês e por aí fora agora o que é que aconteceu e aqui é que a história começa a tornar-se verdadeiramente interessante é que portanto as contas no EOS ou em qualquer blockchain são contas que são aquilo é anónimo ou podemos dizer que é praticamente anónimo porque diz que fazer uma associação à pessoa que está por trás através de outros meios aquilo é anónimo então nós tivemos uma alta não sabemos quem é que era a registrar milhares e milhares e milhares de contas e milhares em tudo automatizado bots bots então tivemos que desenvolver uma muita pressa porque tínhamos só um mês porque era no final do mês que íamos distribuindo já me roubarão a ideia e fazer isso a seguir nós nós tínhamos portanto nós distribuímos no final do mês para todas as contas e acho que no primeiro mês tivemos isto já foi há bastante tempo acho que foi 60 mil registros alguma coisa existente e houve várias pessoas a alertar-nos um bocadinho em cima da hora porque nós não tínhamos a expectativa que isto acontecesse porque podia haver bots e pronto depois realmente registou-se um número imenso de pessoas e nós queríamos ver se aquilo era um bots ou não então desenvolvemos um software que fazia aquilo que se costuma dizer chain analysis portanto ia ver todas as contas que se tinham registado e depois ia ver todas as operações que essas contas tinham feito porque está tudo em blockchain ia depois procurar por certos padrões alguns muito óbvios para depois determinar se as contas pertenciam a uma mesma pessoa ou não um padrão muito óbvio é vamos procurar por contas que tenham sido criadas na mesma altura e que se registaram no air grab com uma distância de tempo de 10 minutos portanto se foram registadas numa distância de tempo de um dia ou de umas horas e que se registaram no air grab numa distância de um minuto e depois encontrávamos 5 mil contas e conseguíamos ver as datas de registro das contas todas tudo ordenado e depois tudo a ser registado no blockbase tudo ordenado também umas coisas tornavam-se mais inteligentes utilizavam técnicas diferentes e nós tínhamos aproximadamente desenvolvido aí sempre o jogo do gato e rato é tínhamos aí umas 10 formas diferentes de procurar detectar padrões por acaso o pitgrail desculpa o railblocks fez uma coisa engraçada que foi fizeram um airdrop por captchas do google os captchas do google podem ser quebrados também sim 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 como o google voice agora na altura não se falava disso aqui o google é o gato e o rato e nós não conseguimos todas as contas que apanhávamos baníamos mas ainda estão a fazer o air grab ou já terminamos não não parámos já há muito tempo fizemos 7 meses porque depois aquilo que nós notávamos era que as pessoas iam lá pelas moedas e depois não queriam saber do projeto não queriam saber da tecnologia da rede então nós em abril do ano passado acho que foi em abril mais abril fizemos a última distribuição e dissemos isto acabou e agora vamos pensar numa forma diferente de distribuir as moedas e essa forma diferente é a atual mas isto ainda vai evoluir no futuro temos umas coisas para anunciar que não posso referir agora ainda que consiste em portanto o que é que acontece nós temos este sistema blockbase que foi desenvolvido esta tecnologia que é uma tecnologia distribuída mas que contrariamente à bitcoin ou a ethereum ou outros blockchains de prova de esforço aquilo não é só arrancar um nó e começar a ganhar criptomoedas por estar a produzir é preciso haver alguém a requisitar uma sidechain para o provedor ganhar dinheiro com isso portanto nós tínhamos um problema de eu não sei agora qual é o termo de pescadinha de rave na boca ou o que for é dizer se precisamos do serviço lá para haver pessoas que o utilizem mas precisamos de pessoas que o utilizem para haver um serviço lá então o que nós fizemos foi nós decidimos pedir uma sidechain para nós a equipa blockbase pediu uma sidechain anunciou disse quanto é que ia pagar BBT por bloco e pronto tivemos adesão neste momento temos 25 participantes a nível mundial equipas que correm a nossa tecnologia e fazem uma sidechain para nós e tem lá aquela coisa automatizada para qualquer pessoa que vai lá e queira pedir uma sidechain aquilo corre para eles e estamos a distribuir o BBT neste momento dessa maneira portanto eles tornaram-se uma espécie de miners mas no sentido em que existe uma entidade que está a requisitar essa sidechain ok parece-me engraçado vocês utilizaram o EOS por uma questão de escalabilidade certo? queres-nos falar um bocadinho disso? sim nós na altura portanto quando nós decidimos que íamos implementar o blockbase tivemos que escolher uma chain principal já tínhamos uma ideia bastante aliás muito bem definida da arquitetura do blockbase e do funcionamento daquela coisa e agora qual é o blockchain principal que nos vamos agarrar e fizemos um estudo de umas já não sei quantas blockchains é que foram umas 6 ou 7 os principais da altura inclusive é o Ethereum o EOS o Trono e mais algumas agora já não me recordo para avaliar várias coisas a tecnologia a maturidade das ferramentas de desenvolvimento a comunidade avaliámos isso tudo e chegámos à altura chegámos à conclusão que na altura que o EOS era a tecnologia melhor para desenvolver o blockbase e por isso escolhemos o EOS tem a ver com as FIs certo? que no EOS são menores são muito menores não tem nada a ver não tem nada a ver portanto tu no EOS não só pagas muito pouco para executar operações como também podes fazer uma coisa que é pedir portanto enquanto que tu é bom utilizar o Ethereum como analogia tu no Ethereum tens uma coisa que é o gas tu pagas pela execução de coisas e hoje em dia o gas é muito caro porque aquilo é extremamente utilizado e acaba por não ser um sistema muito escalável neste momento tu no EOS o sistema é diferente tu se detiveres EOS tu depois podes de certa forma alocar esse EOS para possuíres recursos do sistema no seguinte sentido se tu tiveres todo o EOS da rede EOS tu possuís todo o poder computacional da rede todo o espaço de persistência da rede e todo o tráfego da rede é o CPU a net e o RAM e a cena porreira disso é que se tu não precisares de utilizar o teu EOS tu podes arrendá-lo e isso significa que eu posso utilizar o teu EOS para ter recursos de CPU e pago-te uma FII por isso mensal e essas FII são muito baixas ou seja eu consigo arrendar digamos com bastantes recursos da rede por muito pouco dinheiro e o EOS até sofreu ataques não achas que isso pode ser um ponto descentralizador eu diria que não eu diria que não eu acho que o EOS sofre descentralização hoje em dia mas acho que não é por aí o problema que o EOS tem hoje em dia é um problema descentralização ele tem 21 blocos producers não é verdade? correto tem 21 blocos producers e pronto a forma como aquilo funciona é que tu para seres um dos top 21 porque há muitos mais blocos producers do que esses 21 mas para tu seres um dos top 21 tu tens que ser eleito vá tens que ser eleito para o ser portanto tens de ter pessoas a votarem com o EOS que têm para tu estás nessa posição e isso é tudo muito bonito até começar a haver uma coisa que é vote buying portanto eles podem te pagar e fazem pagam às pessoas para votarem neles portanto dão uma espécie de recompensas ou FIs de volta para votarem neles votam-os nos outros então torna-se uma espécie de cartel portanto hoje em dia o EOS é uma espécie de cartel pois é um problema certo não foi o EOS que eu aqui já não sei se estou a dizer com certeza que houve um problema qualquer porque alguém validou uma transação que não era para validar e queriam processar alguém por isso eu acho que eu acho que foi uma coisa sim há uma história não sei se é a mesma não sei se refere à mesma mas tem a ver com isso é mesmo do início do EOS portanto eu estou a pensar tens 21 bloco producers que a partida não deve ser muito difícil saber quem são claro e e podes podes de alguma forma persuadê-los para atacar a rede tu podes tentar persuadê-los para atacar a rede agora isto agora dá uma discussão muito grande tu podes por exemplo dizer que sim podes persuadê-los mas se for descoberto pela comunidade a comunidade vai votar noutros e eles perdem a oportunidade de terem desempenhado um papel responsável ao serem bloco producers na verdade hoje em dia isso está muito manipulado portanto não aconteceria dessa maneira mas depois mesmo se os participassem nisso é aquela conversa sempre do blockchain os mineradores todos da bitcoin podiam decidir que agora iam começar a censurar transações mas se os fizessem aquilo acabava por ser prejudicial para eles porque já começaram a fazer alguns acho que agora os governos vão participar nisso sim já recebi uma notícia há 15 dias 3 semanas que mais uma pool que ia começar a censurar transações ia entrar uma espécie de federação para censurar transações não sei se algum de vocês leu a notícia já não sei se estou a dizer com certeza eu li eu li mas pronto existe existe algum movimento nesse sentido isso não é benéfico para o blockchain não é para esse blockchain em particular neste caso é bitcoin mas não é não é benéfico claro que não o eos na minha perspectiva pode-se sofrer ainda mais com isso acho que 21 blocos producers é muito pouco sim mas a diferença é que no bitcoin os miners podem saltar para o tapulo que não esteja a censurar transações a qualquer momento e suponho que no eos é um bocado mais complicado porque segundo o recartado você também pode disputar noutro bloco producer sim garanta alguma descentralização e até tens uma coisa interessante também que são proxies que é do tipo tu em vez de votar diretamente num bloco producer tu delegas esse poder de voto para uma proxy essa proxy tem digamos que faz o trabalho por ti ele anda ali a vigiar os blocos producers e ele vota por ti há pessoas que até são conhecidas no ecossistema porque fazem exatamente esse papel e tentam manter a rede segura portanto têm milhões de votos delegados para eles e depois eles votam os blocos producers que querem votar com esses votos Falando-se mais um bocadinho do EOS tens-me uma pergunta para fazer brocas ou já nem está aqui se eu tenho uma pergunta tenho estou a ver estou a ver tenho silêncio desculpa que era para não estar a fazer brocas não tenho uma pergunta para fazer sim por causa daquilo que nós estivemos a falar no episódio passado achou que foi no episódio passado da questão do Dan Ler em Marte ou seja parece-me que aquilo não está por muitos bons caminhos a situação atual do EOS principalmente para mim que estou envolvido com essa tecnologia para mim não só conheci muita gente muito boa gente nestes últimos anos a trabalhar com blockchain no EOS situação do Dan Ler e não só da situação toda do Bloco One que é a empresa que fez o ICO do EOS e que dos últimos dois anos foram digamos que não foram muito satisfatórios a nível das promessas que eles fizeram e daquilo que eles efetivamente fizeram o Dan Ler em Marte sair acho que agora há um novo termo no língu da internet que é ser Lerimard que é um tecnologista que promete fazer uma coisa e tu investes imenso dinheiro nele e depois ele acaba por não fazer aquilo que prometeu porque a terceira vez que o Dan Ler abandona os projetos onde ele trabalha eu vi uma entrevista dele de 2018 agora recentemente onde ele diz é só abandono um projeto se eu chegar à conclusão que aquilo tem falhas que não são resoluvas e vai na volta eu acho que este problema dos bloc producers estarem-se a votar uns nos outros e a ver esta coisa de todos ele vai na volta acha que não tem solução vai na volta afetou-se ninguém sabe o bloc 1 é a entidade que fez o ICO eles receberam 4 mil milhões de dólares por fazer isso e depois prometeram mil milhões de dólares de investimento no ecossistema a nível de apps e projetos e depois aquilo que eles investiram não tinha nada a ver com o ecossistema do EOS não tinha nada a ver investiram em projetos não tinha nada a ver com o EOS investiram em projetos de Kirin houve um projeto que até era uma estância de um resort mas isto é uma rede social não é? eles desenvolveram uma rede social que é o Voice que era suposto de correr em cima do EOS e não correu portanto o sentimento neste momento com o EOS não é nada bom acho que estamos numa das alturas piores a nível de sentimento com o EOS se a rede vai sobreviver e vai continuar ninguém sabe não sabe agora é aquela coisa a nível tecnológico eu digo isto e custa muito dizer isto nunca tive esta conversa numa entrevista é recente também a saída da Erle a tecnologia EOSIO que é aquilo que está por trás do EOS e de vários forques dessa redução de blockchains à parte que utilizam a mesma tecnologia o X o Telos há várias a tecnologia o EOSIO é extremamente interessante e poderosíssima e aquilo é muito interessante o sistema está muito bem pensado é tentar resolver aqui em vez de se fazer prova de esforço é fazer aquilo que se chama delegated proof of stake o Ethereum está a seguir mais ou menos para um caminho parecido com isso é um proof of stake a certo ponto vamos ver o que aquilo vai dar está tudo a tentar ir para um sistema mais escalável que o EOS hoje em dia é muito escalável é uma tecnologia muito boa agora a forma como aquilo acabou por ser executado não foi foi de longe a melhor forma agora se foram eles que intencionalmente o quiseram fazer se eles foram muito pressionados pelo Security and Exchange Commission dos Estados Unidos não sei isso aí está no segredo dos deuses tens planos na Blockbase para sair do EOS e trabalhar nesses blockchains neste momento o único sítio para onde conseguiríamos nos mudar e aquela coisa funcionar tinha que ser para um blockchain EOSIO porque os restantes nós já estivemos a estudar isso o Ethereum é completamente impossível aquilo custa fortunas para fazer seja o que for lá o Polkadot portanto o único o Polkadot é um blockchain muito recente e que também permite smart contracts mas aquilo é por eu não conheço muito bem mas a ideia que eu tenho é que existe o conceito de pallets que servem certas funcionalidades e há um pallet que serve para executar smart contracts naquilo e os smart contracts que aquilo permite é Solidity do Ethereum portanto tem lá a máquina virtual do Ethereum e também utiliza fees portanto só o facto de utilizar fees para se pagar a execução não parece que seja o caminho mais adequado porque provavelmente vai ficar vai ficar caro eventualmente é verdade que o Polkadot acho que vai permitir 56 ou 200 e tal sidechains ou o que que é mas isso pronto e já agora e uma uma blockbase ou seja o vosso conceito mas fora de outro blockchain ou seja uma aplicação que possa ser utilizada entre várias partes que tenham incentivos diferentes mas que não precise de uma blockchain como o EOS para correr será que faz parte dos vossos planos lá está vou agora tentar pensar numa solução de uma blockchain privada isto é que o portanto o blockbase precisa de uma blockchain principal e migrar do EOS para outra blockchain é provavelmente o caminho mais fácil entre aspas de o fazer porque passa pelo suporte a smart contracts em vez de se mandar os dados lá para o smart contract num formato manda-se no outro em vez das transações terem finalidade probabilística ou finalidade total ou algorítmica ou o que for é outro tipo de finalidade nós lidamos com isso e conseguimos fazer a migração mas neste momento não existe nenhum outro blockchain para que consiga suportar aquilo consiga ter a execução do EOS o Ethereum está fora de questão o Polkadot ainda é muito imaturo o CosmosDB acho que também ainda é muito imaturo e o Trono está fora de questão não é? sim mas a nossa questão era mesmo não usares outro blockchain por baixo tu teras um produto em que davas aos hospitais por exemplo falaste-nos há um bocado nos hospitais em que eles corressem do seu próprio blockchain sem precisar de um blockchain público a tecnologia é o SIO é open source portanto nós neste momento podíamos lançar um blockchain em Portugal onde os providers eram sei lá as câmaras municipais principais do país e depois utilizávamos o blockbase para persistência de dados podíamos fazer isso mas sem um blockchain principal as alterações ao código iam ser enormes portanto aquilo tem que estar agarrado a um blockchain principal mas podíamos fazer isso podíamos é pá o EOS pode ir dar uma curva ao bilhar grande e vamos fazer o nosso blockchain aqui em Portugal o código é open source podemos fazê-lo dá para fazê-lo pois mas já agora algo que não foi mencionado na conversa eu estou completamente fora disso NIO não é uma opção aqui a questão é que nós aquilo é o enterro chinês portanto sabes aquelas fases onde tu tens primeiro é as cinco fases mas tens o denial e depois tens o anger e depois tens o não estamos nessa fase ainda de começar agora vamos procurar por todas e vamos estudar todas e vamos fazer essa migração neste momento neste momento não estamos nessa fase não estamos a tentar perceber onde é que isto nos vai levar porque é aquela coisa temos que sempre tentar perceber a relação o custo-benefício nós fazemos uma transição dessas tem um custo muito grande tem um custo elevado claro depois qual é o benefício não sabemos vai na volta eu já ouvi falar no NIO não o conheço muito bem mas vai na volta o NIO depois também dá o VADH e por outro motivo qualquer para já vamos a ver eu acredito o EOS tem investimento gigante por trás que está agora a passar por uma fase má está e tipicamente até se diz quando é para investir é desinvestir nas fases más se aquilo vai morrer eu devido muito devido muito que vá morrer mas se o EOS tivesse a 20 dólares agora com a adoção a vir aliás a Google é suposto a Google ser um dos bloco-producers da rede EOS eles disseram que eu participar como bloco-producers só que como já tanta coisa foi prometida e depois não foi cumprida eu gostava de ser nesta área há muito disso há muito disso há muito disso eu gostava de ser mais otimista mas neste momento olha não vos consigo dar boas notícias relativamente a essa estamos no ramo da futurologia está tudo ainda muito verde mas pronto se pegares na ideia de fazer um um bloco base sem bloco de centro principal não te esqueças de nos mandar a comissão que fomos nós que damos a ideia Ora falando noutro assunto se calhar em 2017 e 2018 houve muita a coisa dos ICOs nem te perguntei quem ainda começou a bloco base foi portanto isto também era uma pergunta mas eu aproveito o que ias fazer eu aproveito e respondo já essa pergunta não sei o que queiras fazer depois relativamente ao financiamento está relacionado com isso portanto o bloco base foi imaginado durante o ano de 2017 foi quando nós concorremos a um financiamento europeu através do Portugal 2020 para desenvolver o bloco base e aquilo é muito difícil de concorrer é preciso escrever um documento acho que foi aproximadamente 100 páginas a descrever a detalhar tudo o que o bloco base fazia o automarket daquilo a tecnologia etc e pronto e publicámos no concurso e ganhámos demorámos aquilo depois demora 6 meses ali em meados de 2018 soubemos que tínhamos ganho e depois arrancámos os desenvolvimentos em outubro de 2018 portanto ele nasceu durante esses dois anos 2017 2018 ia-te perguntar mesmo isso como é que ou seja em 2007 2018 houve muitos projetos a enganar utilizadores como é que se engana a União Europeia que é mais complicado estou a brincar eles impuseram fizeram alguma imposição não é um processo normal de candidatura é aquilo é revisto por um painel de peritos internacional e eles depois dizem se querem avançar com o projeto ou não e a taxa de aceitação é muito baixa portanto foi um feito para nós conseguir ganhar esse financiamento e na minha opinião tem muito mais valor a ser reconhecido por uma entidade que tem uma carrada de requisitos e que não é fácil ser aceito do que propriamente fazer um ICA que se quer na altura era o mais simples exato era capaz de ser mas depois pronto tem consequentemente todas as faturas se pagam sim visto que vocês estão pelo Portugal 2020 ficaram com alguma contrapartida? Contrapartida? Como assim? Têm que apresentar alguma coisa no final do projeto? Pronto um projeto de Portugal 2020 tem aquilo que depois tem um acompanhamento muito próximo das entidades elas querem ver se efetivamente estamos a fazer alguma coisa o que é que fizemos como é que divulgamos qual é o nosso plano temos que fazer relatórios regulares mas depois não existe aqui uma espécie de contrapartida a União Europeia não fica com nada portanto ela financia o projeto não é portanto não financia tudo financia uma parte mas o que financia é a fonte perdida acho que é esse o termo portanto financia e se não fizer nada não fez nada e vocês têm mais alguma fonte de financiamento neste momento? neste momento não temos mais nenhuma fonte de financiamento ok eu aqui da Bloco Base acho que fiquei bem esclarecido vocês têm alguma pergunta queiram fazer ao Ricardo? não por acaso acho que foi acho que foi tudo tocado eu estava mesmo no início para perguntar uma pergunta que já respondeste a metade mas se eu quiser guardar um filme com a Bloco Base o que é que vai acontecer? imagina um fecheiro de 700 megas isso é uma ótima pergunta o Bloco Base não é direcionado para guarda de fecheiros é direcionado para guarda de bases de dados porque se tu metes ali um fecheiro muito grande aquilo depois é é uma complicação para valerar mas é possível ser processada? era mais essa a minha questão ser processada em que sentido? ou seja imagina um fecheiro de 700 megas para metam em dados 700 megas exatamente era possível dele ser aceito pelos blocos que produçam-se? se tu requisitasses um mas lá depende se tu requisitasses um blockchain uma sidechain que tivesse blocos com tamanho de 700 megas consegui guardar os blocos têm limite ok os blocos têm limite mas alternativamente tu podias codificar esses 700 megas e em vez de guardares tipo no MP4 tu enviavas aquilo às fatiazinhas enviavas aquilo às fatias e guardavas lá e dava para fazer isso perfeitamente não era a forma mais adequada para guardar e há soluções melhores do que o Bloco Base o Filecoin é um ótimo exemplo sim eu se calhar voltava até um pouco a essa conversa porque assim pensando bem uma base de dados não é mais do que um conjunto de fecheiros portanto a solução de utilizar uma dessas redes de guarda de fecheiros poderia ser possível poderia ser boa não foi considerada sequer eu não tenho a certeza mas por exemplo no caso da Filecoin aquilo acerta-se sobre o IPFS do IPFS a forma como aquilo funciona é que tu guardas um fecheiro e esse fecheiro tem um hash e esse hash identifica unificamente esse fecheiro e acabou portanto aquilo é para guarda de fecheiros se tu tiveres lá uma base de dados tens que alterar tens que constantemente alterar esse fecheiro mas como é que tu chegas a consenso sobre o fecheiro aquilo não é propriamente por consenso lá está aquilo é para guarda de fecheiros é simplesmente o fecheiro é atualizado tens uma hash nova tens a versão antiga como a outra hash sim mas não consegues trabalhar com a base de dados em live e depois não é só isso é que depois não tens o histórico não tens o histórico de alterações é mais um fecheiro pode ser mais um fecheiro eu não digo que não seja impossível é possível isto aqui digamos que há muitas formas de esfular um gato certo eu não vou insistir que o Filecoin não permite fazer isso mas se permite fazer isso bem pois aí também já estou aí não te consigo dizer que sim 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 e na blog em termos de eficiência não é eficiência que quer dizer ou seja o número de registros que é possível fazer por minuto ou por segundo tem até os dados sim neste momento e nós estamos a melhorar a performance neste momento conseguimos correr 50 transações por segundo mas isso é um bottleneck que está do lado do emissor das transações daquilo que pede a site chain portanto nós temos a certeza que conseguimos aumentar isso em vários quando falas transações é alterações à base inserções inserções atualizações e remoções portanto aquilo cada transação é uma inserção não necessariamente ou pode ser mais de cima se for só leitura a leitura não é registada na site chain mas aquilo que é registado na site chain é a criação da base de dados a estruturação da base de dados portanto todas as imagina-te que tu vais criar uma base de dados e escreves num papel todas as operações que tu fazes olha crê a base de dados com este nome bababá escreves no papel isso é uma transação agora adicionei esta tabela com este nome isso é outra transação agora adicionei esta coluna à tabela é outra transação e à medida que vais estruturando isso são tudo transações que podem entre a site chain e pois e quando tens a tua base de dados estruturada começas a fazer inserções de registros atualizações de registros e remoções de registros isso são tudo transações portanto tu o que acontece é que tu ficas com uma site chain que tem uma espécie de um log de todas as operações que tu lá fizeste e depois eu posso te dar a site chain a ti e tu corres aquilo tudo portanto executas todas as transações que lá estão numa base de dados tradicional e tu chegas ao estado atual da minha base de dados tradicional portanto eu guardo na site chain tudo o que eu executo na base de dados tradicional e tenho o histórico disso vocês trabalham muito com SQL não é verdade com SQL quer dizer pelo que eu percebi a vossa forma de inserir dados é a espécie de SQL Exatamente aquilo é uma portanto os SQLs sei que isto é o plural de SQL de diferentes bases de dados como o Postgres o SQL Server da Microsoft o BySQL e por aí fora são todos parecidos mas depois têm pequenos nuances principalmente em coisas muito mais digamos particulares da tecnologia mas existe uma coisa que é o Ones e SQL que é suportado por todos eles que é tipo a versão base do SQL que é essa que nós suportamos então nós suportamos um SQL que depois tem certos extras na sua sintaxe da linguagem SQL que nós suportamos que estão lá especificamente para a criptografia dos dados porque aquilo tu tens quando tu fazes uma query SQL nós chamamos-lhe BBSQL tu podes especificar que campos é que é suposto não cifrar porque tudo é cifrado portanto imagina tu dizes dá-me todos os dados desta tabela desta base de dados se tu especificares assim ou vai-te cifrar o nome da tabela e o nome da base de dados portanto o que tu envias a nível de query é uma coisa que quem a recebe primeiro já tem a base de dados completamente cifrada o nome e todo o conteúdo mas recebe uma query que não identifica o nome da tabela é só uma chinzada é uma coisa que não dá para perceber mas continua a saber que as tabelas são as clunas por assim dizer sabe exato sabe que existe uma base de dados não sabe o nome dela sabe que existe 10 tabelas não sabe os nomes das tabelas sabe que a primeira tabela tem x clunas não sabe o nome das clunas e já agora sabe os índices uma tabela que liga a outra sabe sabe a estrutura sabe a estrutura sabe a estrutura e já agora a parte da codificação fica do uso que fica no cliente exatamente exatamente portanto os provedores da site chain a única coisa que eles sabem é a estrutura e a quantidade de dados não sabem em que é que vai estar e foi um 31 conseguir fazer isso de tal maneira que permite pesquisas porque se os dados forem completamente decifrados tu não consegues pesquisar nos dados não dá portanto nós tivemos que implementar uma técnica que se baseia num conceito de order preserving encryption que permite portanto nós para cada coluna temos uma coluna extra que tem lá uns índices e tu ao invés de pesquisares diretamente pelos dados pesquisas pelos índices e faz ali uma conversão dos teus dados para com os índices e depois tu podes ter índices mais granulares ou menos granulares quanto mais granulares forem mais precisa é a tua pesquisa mas mais ordem revelas dos dados quanto menos granulares forem menos precisas são as tuas pesquisas portanto recebes mais dados que depois desencriptas do teu lado e descobres o que tu precisas mas mais segurança tens portanto tens que decidir isso tipo o DBA o Database Administrator que vai fazer essa base de dados que tem esta tecnologia diferente tem que medir qual é a granularidade que vai ter por cada por cada clube da base de dados eu pensei que já tinha acabado a entrevista ao bocado mas estou a ver que ficávamos agora aqui a noite toda vais ter que voltar cá no outro dia ótimo de certeza olha já agora uma última só um último comentário por acaso chegaram a olhar para o projeto BigchainDB por exemplo chegámos era um projeto que já havia na altura era o único projeto de persistência de bases de dados na altura sim mas aquilo o problema que eu vi naquilo na altura era descentralizado lembro-me que havia críticas à arquitetura daquilo porque era mesmo centralizado portanto havia ali um elemento centralizador que era uma base de dados qualquer já não sei de que natureza que era que guardava tudo lá era centralizado outro problema que eu vi nessa tecnologia na altura é que não tinha uma moeda um blockchain sem moeda não é uma coisa que é descentralizada porque aquilo funciona tudo de mãos dadas tu precisas ter uma rede descentralizada precisas ter uma moeda para motivar as pessoas a participar nessa rede descentralizada caso contrário a coisa não funciona do ponto de vista do modelo económico do modelo de incentivos para haver a descentralização eu não conheço simplesmente conheço de nome e daí a questão pois mas na altura pronto havia isso havia isso e e e pronto e havia se viram que não servia não servia tudo bem mas mesmo havendo nada impediria que fizéssemos isto não é por um já ter inventado uma coisa que depois nós não devemos fazer competição isso é é com competição que as coisas também melhoram portanto sim sem dúvida ainda bem que existem outras moedas para fazer competição ao bitcoin queres deixar alguma alguma nota aqui da Blockbase acho que tocámos tudo acho que tocámos tudo vais ter um workshop não é verdade vamos sim senhora vamos ter um workshop quer dizer se o covid deixar vai ser online vai ser online vai ser online nada porreira vai ser sobre sobre quais são os assuntos que vão abordar faz publicidade este é o teu espaço pronto então vamos dizer isso aquilo é um workshop do Porto BC que vai ser a 6 de Fevereiro acho que é pelo meio-dia tem uma duração de uma hora e meia onde vamos no fundo apresentar o que é que o Blockbase é e mostrar-lhe a ação portanto vamos requisitar uma sitechain vamos fazer lá uma estruturação de base de dados uns inserts update e delete vamos pôr aquilo mostrar o que é que aparece no provider mostrar o que é que aparece nos exploradores de blocos lá do EOS vamos fazer aí um deep dive no Blockbase uma live demo uma live demo é a missão sabe o que é que dizem em relação às live demos correm sempre mal não é? mas vai ser desta vai ser desta não estou brincando a workshop é gratuita qualquer um pode participar eu julgo que sim julgo que sim pronto nós vamos vamos confirmar e se caso caso seja possível depois metemos nas notas do episódio para caso algum dos nossos ouvintes queira participar que é sempre interessante obrigado se disseres vais fazer um airdrop a malta aparece é mais fácil assim no seu airdrop de DBTs e se calhar é uma distribuição melhor do que fazer um airdrop live na net epá esse do 0 airdrop já me leu muitos cabelos removias os botes isso foi uma removias os botes pelos outros andámos a lutar contra botes durante tempo suficiente olha não falá praticamente não falámos da tua equipa é uma equipa portuguesa certo? é uma equipa totalmente portuguesa sim vocês são todos da mesma da mesma zona ou é cada um ou são partes diferentes do país portanto o Blockbase foi desenvolvido dentro da empresa HP2 portanto a equipa são todos funcionários da HP2 é uma consultoria portuguesa a equipa já cresceu já diminuiu neste momento até já está bastante pequena porque nós já terminámos o desenvolvimento do projeto portanto o Blockbase está live neste momento desde desde maio junho do ano passado a nível desenvolvimento está praticamente finalizado aquilo que nós agora estamos a pensar fazer para continuar o Blockbase nem tem tanto a ver com desenvolvimentos tem mais a ver com a sua utilização e com a sua divulgação e essa componente aí procuramos e eu não posso aprofundar temos a intenção de fazê-lo de uma forma descentralizada talvez com alguns incentivos e afins fica no ar já agora quero agradecer ao Sérgio da Blockbase que foi ele que vai ter connosco e nos proporciona esta conversa o que foi bastante esclarecedora vocês gostaram? gostei muito bastante boa ok olha já agora ainda temos tempo isto a fita nunca mais acaba Ricardo conheces o conceito de Pisa Day? sabes que é o Pisa Day no Bitcoin a minha pergunta é lembras-te da primeira vez que gastaste cripto em alguma coisa? é eu gastei cripto em alguma coisa deixa-me ver se eu já comprei alguma coisa com cripto opa mais um que só guarda deixa-me pensar este pessoal não guarda nada quando é que foi o teu vez que gastaste cripto? eu já gastei cripto na rede EOS para pôr aquilo a funcionar etc agora comprar alguma coisa com cripto hoje não é tudo para guardar esta gente só guarda pá ninguém gasta nada olha obrigado por ter estado cá connosco foi uma conversa muito fixe obrigado Will gostei imenso vamos voltar-te a chatear noutra altura não chateou nada temos ainda mais uns assuntos para falar certamente tinhas-me dado mais umas coisas mas pronto e há tanto para falar desta área e eu adoro falar de moedas e especular e quanto é que o preço vai subir ou descer e é uma pena termos falado só de tecnologia porque eu ficava aqui a falar convosco ia ser uma conversa muito interessante pronto fica já aqui dito vamos te convidar para um dia para falar para uma conversa livre connosco sem ser ligado à blockbase boa vamos a dizer isso bom minar moneros apple.xgmr.pt já agora tu és minerador? não não tens de começar a ser mas tenho monero mas tenho monero pronto e vais começar a minar monero o Kiko vai-te ensinar há força há força claro temos de ensinar muita gente temos de ensinar muita gente tem que correr bem manda-lhe um malware ele sem reparar a vida nem nada não digas isso pá já foi gente estará ouvindo estou brincando estou brincando bom à academia dos Kriptonerds o Fibrocas tem-nos feito o favor de meter um reporte diário sobre o preço do Bitcoin e tem tido sucesso o pessoal tem dito bem portanto inscrevam-se nos Kriptonerds e ajudem o projeto também que é assim que os projetos crescem se estiverem à procura de emprego vão à Bitiond têm lá muitas ofertas de emprego da Microsoft e outros tens alguma novidade da Bitiond? Fibrocas pá, ainda não te quero dizer tenho mas ainda não posso dizer só posso dizer pá, é daqui a um ou dois meses mas sim, mas tem e a pra cá são grandes mas não é para falar de nada pronto a gente daqui a um ou dois meses vamos convidar o Regal Satoshi para vir falar da Bitiond cuidado se quiserem comprar Bitcoins ou outra moeda qualquer contactem à luz a Digital Assets e vão ser bem atendidos com certeza que eles vendem muitas coisas nós por esta semana estamos e até para a semana tchau adeus e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e não se esqueça